Bem-vindos a mais um vídeo de One Piece! Ao vivar-se no Matheus Joy Boy ou On Demand no All Blue. E ó, espero que vocês gostem porque é principalmente pra vocês que eu tô fazendo essa merda. Aê! Uma das primeiras frases que eu falei no meu primeiro vídeo e hoje, a data que a gente tá gravando esse review é a data exata, gente. Dez anos que eu comecei a criar conteúdo. Queria muito agradecer o carinho de vocês aí no chat ao longo da semana. Foi um processo muito transformador. Eu sei que o Oda leu One Piece porque, pô, a gente começou ali no capítulo 682, Punk Hazard, Tashig, Crianças Gigantes, Caesar Clown. E a gente teve esses elementos nesse capítulo, né? O capítulo de apresentação do Oda Vegapunk. Hein? Bom, gente, muito obrigado. Os projetos se transformaram. A gente podia estar comemorando 10 anos no YouTube, mas estamos na Twitch. A gente vai evoluindo, a comunidade vai melhorando. Eu fui amadurecendo, me tornando mais responsável, criando conteúdo. E hoje eu tô muito feliz. Obrigado, Willis XP! Valeu! Tamo junto, capita. Parabéns pelos 10 anos. One Piece é maravilhoso. O Piece é maravilhoso, né? Esse efeito borboleta que começou lá em 1997 e transformou minha vida. Hoje eu tenho vocês. Hoje eu sou feliz com o meu trabalho. Eu vivo uma vida gostosa. Conheci o amor da minha vida. Tem o Leozinho, né? Meu filho. Pô, velho. Eu tenho muito orgulho da minha jornada, velho. Só coisa boa, velho. Só coisa boa. Valeu, gente. Valeu. E vamos lá pro review completo. É a análise do capítulo 1061. Detalhada daquele jeito que vocês gostam. Tá bom? O título do capítulo, ele me deixou muito feliz. A priori, não tanto. Porque, tipo, Egghead, a cidade do futuro, é pra onde aqueles marinheiros que estavam em Amazon Lili estavam se dirigindo, né? Depois do rapto do Kobe pelo bando do Barba Negra. Parece um nome aleatório, mas aí o subtítulo, A Cidade do Futuro, que legal. O que é isso aí, então, né? Já te instiga. E, ó, façam feito o Willy XP. Quem tá ao vivo, manda sub, manda beats, manda donates. Como vocês podem perceber no momento da análise, os alertas estão ligados com som, inclusive. Então, você pode invadir aqui o vídeo e mandar sua mensagem de aniversário, mandar suas teorias, seus pensamentos sobre o capítulo especificamente. Tá bom? Isso se você tiver ao vivo no Matheus Joy Boy na Twitch. Caso esteja on demand no canal All Blue no YouTube, tem como você me mandar um salve, né? Um valeu, né? Um botãozinho que tem embaixo, né? De donate. Valeu. E meu pix também tá na descrição. Tá bom? Capinha da Germa, gente. Capinha da Germa. Tão fugindo finalmente, né? Voando já facilita mais as coisas. Porque de navio, de Holy Cake até a Ilha Cacau é um dia de viagem. Então, quanto tempo vai demorar pra essa galera se reunir com o Judge no QGzinho móvel da Germa66, né? E vamos ver o encontro do Cesar Clown e do Judge, né? Ex-Mads. E a gente vai falar dos Mads ao longo, né? Ao longo não, é no fim dessa análise quando a gente for falar de Vegapunk. E, gente, pra comemorar meus 10 anos criando conteúdo, nada melhor do que comemorar no Japão a Grande Rota, a agência de viagem que já levou o Mikannn pro Japão. Não sei se conhece, amigas. Agora, ó. Se é pra gente fazer uma viagem com o roteiro de One Piece, a gente tem que levar a partir do Matheus. Então, em maio de 2023 vai rolar essa viagem. As vendas estão abertas. Já tem tripulante que vai comigo confirmado. Então, não perde essa oportunidade, que é única na vida. Eu não sei se vai ter de novo um dia. A gente vai começar por Kumamoto, terra natal do Oda, onde ele nasceu e cresceu. E a gente vai visitar as 10 estátuas de bronze dos Mugiwara. Vai pegar a Trembala, vai pro Super Nintendo World, Museu do Estúdio Ghibli, Shueisha, a editora que publica Shonen Jump de One Piece, a Toei, que produz o anime, entre uma série de coisas, Pokémon Café, a rua do bairro de Akihabara. A gente vai lá ver os bonecos, eletrônico, tudo. A gente vai endoidar, velho. Vão ser 11, 12 dias de viagem e viver o One Piece na experiência Brasil-Japão com um criador de conteúdo responsável. Então, é uma oportunidade única. Quem tá vendo pelo Ao Vivo, tem o comando Grande Rota, tá bom? Você digita aí no chat, exclamação Grande Rota. Quem tiver vendo pelo YouTube On Demand, primeiro link aí na descrição, papai, já vai pra página de venda. Tá bom? Conto com vocês. Bora se ver ao vivo, velho, e viver uma experiência de viagem baseada, focada em One Piece. Ó só. Esse capítulo, eu dividi os núcleos, né? A gente teve oito páginas de introdução das intempéries e perigos ao redor da ilha. Egghead. Que eu já queria falar um pouco do que a gente consegue ver, né? Da geografia da região. É uma ilha aparentemente tropical, com os possíveis maquinários, e acho que vai ter muito de temática futurista na ilha. Mas ao redor dela, neve. Isso é o clima louco da Grande Rota apenas? Ou a ilha era de inverno e Vegapunk deu um jeito no clima da ilha pra ficar algo mais ao gosto dele e pode ser tropical? Né? Então já começa mandando essa aí. Mas bom, gente. Foram oito páginas, né? Pra os chapéus de palha versus os monstros e as intempéries. O Ruffi começa o capítulo, ele já tinha agarrado o Chopper no final do capítulo passado. E ele agarra a Bonnie também. Eu acredito muito que, já que todo mundo fala de inspirações, né? O Oda deve ter se baseado no Tubarão, que é um filme... Você pode dizer que é um filme de terror, de 1975, pra criar, né, aquele efeito do tubarão por debaixo d'água. É assustador. Você sabe que o Ruffi é um... Você sabe como tá o nível do soro, mas o tubarão assusta, velho. Valeu, salgado! Feliz 10 anos de All Bluey. Obrigado, meu velho. Obrigado. Computou automaticamente? Computou. Valeu, velho. Brigadão pelo carinho. É... Mas então, o tubarão é meio ruim de mira, né? Porque tava lá o Sunny certinho na boca dele, e quando ele vai abocanhar, não sei se tem os empuxos da água, né, a física da água, mas o Sunny escapou de boa ali, não teve nenhum cup de burst, nem nada, mas você imagina que o Frank e o Jimby devem ter feito alguma coisa. Falando em Jimby, Jimby ao resgate, né? De Ruffi, Chopper e Bonin que caem no mar. É legal que o Frank apresenta um novo aparato do Sunny, a hélice coelhinho como turbina. Então, pra quem queria carrot no bando, tá aí, gente. Carrot no bando, confirmado, revelado, explicado e leite condensado. Tá bom? Ela foi pra Zou, não. Ela é a turbina do Sunny, gente. Tá já cravado, tá bom? E aí o tubarãozinho dispara míssil, pô. Tubarãozão, né? Tubarãozinho é... É... Salgado! Na mesma praça, no mesmo banco... Olha aí, ó. E aí, esses mísseis, gente, pelo que eu percebi, eles batem no Sunny. Eles atingem o Sunny. Não foi de raspão nem nada. Só que o Sunny é resistente, velho. Madeira de Adão, tendo toda uma engenharia ali dos carpinteiros da Galeila, Iceberg, Franky... Então, sabe, é conceito de engenharia, arquitetura do navio, mais o tipo de madeira, né? É um navio realmente definitivo. Só que, apesar do navio não ser destruído, ele balança e a galera cai no mar. O Jimby até percebe quando você vira a página, mas ele mantém o foco em que ele já tava salvando. Senão, você vai voltar? Vai ficar perdido, né? O Jimby tem experiência, então ele salva os três, Rufy, Chopper e Bonnie, mas ele ainda volta ao mar porque vem mais míssil vindo, velho, do Tubarão. Não dá trégua o Tubarão. E por mais que o Jimby mergulhe de novo e consiga pegar uma velocidade, ele sente, velho, a explosão. Então, o Tubarão não tá ali pra brincadeira. E o Tubarão vai de volta ao Sunny, porque tá lá o Sunny... Gente, é assustador. O Sunny, de cabeça pra baixo, afundando. E os Mugiwara lá também perdendo, né, oxigênio. Não tão conseguindo respirar. E aí chega um tal de Vegaforce 1, número 12. E você vê que o Tubarão tem o número 3. E o Vegaforce dá ali no Tubarão. Aí eu queria pegar um espaço pra comentar dessas invencionices de Vegapunk. Já de agora, mas a gente vai falar mais depois também. O 12 obliterou o 3. Então, eu acredito que quanto maior o número, mais avançado. Também depende da função. Qual é a função do Tubarão? Tipo Horizon Zero Dawn, onde você habitar o mundo com máquinas, quando você descobre lá as coisas do projeto, não sei o que e tal. Enfim, a função do número 12 já é uma parada de batalhar. Então, acho que depende da função. O 3 pra sua função pode ser ótimo. E aí pode ter o Tubarão número 4, 5, né. Bom, mas pelo que eu vejo aqui, a priori, em nível de poder básico, quanto maior o número, mais forte. Você vê muita semelhança com o Frank Shogun. Lembrando que o Frank passou o timeskip dele em Baltimore. Não confundi com o Báltigo. Báltigo era a antiga base dos revolucionários. Até o Jesus Buggies ir pra lá depois de Dres Rosa. O bando do Baba Negra invadiu. Aí eles foram pras ilhas Momoiro, no Reino Camabaca. Isso é Báltigo. Baltimore é uma cidade na ilha Caracuri, que é uma ilha de gelo. Mas se localiza no Paraíso, que é a primeira metade da Grande Rota. Tá? Então, bom, o Frank ali, ele estudou, né. Baltimore era a ilha do futuro. Caracuri era a ilha do futuro. Porque é a terra natal de Vegapunk. Então o Frank, ele descobriu laboratórios e criou, ele se aperfeiçoou, né, como o novo Frank, como o novo Battle Frank. E... Frank Shogun e tal, usando estudos de Vegapunk. Então é louco, né, porque Baltimore, Caracuri, a ilha do futuro. E... Egghead tem aí a cidade do futuro, né. Parece um pouco... O visual desse número 12 parece o futuro do Frank, onde tudo dá errado, que a gente viu na SBS. e a gente nota também inspirações diversas do Oda em mecas em geral. Dá pra você fazer uma leitura que é o Gigante de Ferro, é... Robô Gigante de Tokusatsu, entre outras coisas. Isso aí foram as oito primeiras páginas do capítulo. E aí, o Oda, como ele é bom em estruturar o capítulo, gente. É por isso que as coisas acontecem on-piece. O cara é muito bom com capacidade de síntese pra o que ele quer contar. Isso é planejamento do quadrinista, no storyboard. Sabe? Oito páginas vai ser de ação apresentando problemáticas que os Mugiwara vão enfrentar. Aí ele pega duas páginas pro G14, duas páginas pra Bone interagindo com o Rufo e Chopper e Jimbi e duas páginas pra Vegapunk. O Oda é muito bom, velho. É muito bom. Aí, ó. Vamos comentar as duas páginas do G14. É uma base que ocupa a ilha toda pelo que deu pra ver e fica próxima a Egghead, onde estão os Mugiwaras agora. A gente vê Tashig com as crianças e aí eu fiquei feliz demais, velho. Fazia muito tempo, quase 10 anos que a gente não via Tashig, né? Não sei se teve na Reverie, mas assim, tá participando ativamente de um arco Punk Hasled, pô. Que doideira, né? E... quando a gente tava... Quando a gente começou a criar conteúdo no capítulo 682, Punk Hazard, aparece nesse capítulo a Tashig, as crianças. Então, foi bem simbólico pra mim. Fora a apresentação de Vegapunk, né? Mas, bom, as crianças tão encolhendo aos pouquinhos, isso na teoria, que na prática não dá pra perceber muito bem. Mas a Tashig diz que sim, os remédios tão funcionando. Lembrando que Smoke e Tashig tinham saído de Punk Hazard com a pretensão de encontrar Vegapunk. Então, eles já se direcionaram pra Egghead, devem estar aí há um tempo. O G5 deve ter se encontrado... G5, né? Que era o esquadrão do Smoker, deve ter se encontrado com o G14, e tão por aí. A gente conhece a Doll, que é a... uma vice-almirante, né? Ela pede ajuda da Tashig pra cuidar do Harumepo, que é um caso sério aquela peste. Adorei o visual da Doll, do Urio, né? Vice-almirante, velho. E vão percebendo quantas personagens femininas novas a gente teve... à volta de algumas, fora as recorrentes, a gente teve nesse capítulo. Muito da hora, velho. Muito legal. Bom, o Harumepo tá aí no G14. Fico me perguntando se o Yamakaji também tá aí. Vocês lembram que o Yamakaji tava na missão de Amazon Lily, mas foi transformado em pedra, depois se despetrificou e tal. Então, o Kobe foi levado pelo Baba Negra. O Yamakaji foi até o G14 com o Harumepo? Ou ele foi pra outro lugar? Né? O Harumepo tá implorando pros seus superiores resgatarem o Kobe. Que bonito. você vê a amizade. Vocês lembram do Harumepo no volume 1? Pô, gente. Capítulo 3, 4, 5. Que imbecil. E ele chorando pelo amigo. Muito legal ver uma postura dessa por parte do Harumepo, né? Ele realmente mudou muito. Ele poderia tá cagando, né? Ah, o Kobe se descuidou, né? Mas não, ele tá chorando, velho. E ele tá... Ao lado dele tá a Ribari. É... E ela diz que deve muito ao Kobe. É uma personagem feminina nova. Eu já shippo ela com o Kobe. Eu adorei. Ela tem a vibe do Kobe. É o Kobe mulher. Né? Por favor, eu devo muito a ele. Agora, quando ela diz eu devo muito ao Kobe, ela diz isso enquanto marinheira subindo de patente, segundo o Ansem da OPEX, pelo Kanji, já era uma parada mais profissional, né? Que ela deve ao Kobe. Ou, eu fico pensando que ela poderia também estar em Rockport ou como marinheiro ou como civil. De novo, eu vou estar reiterando sempre pra relembrar vocês com carinho do incidente de Rockport que foi arquitetado pelo LOL. Provavelmente foi nesse incidente que ele pegou os tais sem corações que ele usou como moeda de troca pra virar Shichibukai. Esse incidente também envolveu Kobe, que a gente já falou que salvou os civis e pá. E ele pode ter ajudado a Ribari aqui também. E o Barba Negra tava em Rockport e ele lutou e derrotou o Choku, um pirata, ex-Rox. É um incidente muito importante. Eu quero muito ver isso mostrado pra gente. Será que a gente vai ver ainda na história corrente de One Piece ou vai ser uma novel? Eu acho que vai ser só relatado aquele tipo de quadrinho que a pessoa tá falando, aí tem as silhuetas brigando, tá ligado? Mas seria legal uma novel do incidente de Rockport, envolve muitos personagens grandes, pô. E aí, a gente vê a quem o Hellmaple tá se dirigindo. Os superiores da SWORD, gente. A gente conhece uma penca de gente da SWORD. A gente já sabia que o Kobe era. A Doro ou Doll não é a vice-almirante. você não vê na janelinha dela SWORD, tá? Mas é Hellmaple, Ribari e essa galera aí agora, né? A gente conhece o contra-almirante Prince Gruss. Ele tava atrás do Capone na coleção de capas do Capone quando o Capone tá em Dressrosa, né? E bacana ser da SWORD, né? A gente nem imaginava. E aí, gente, eu queria trabalhar com vocês uma temática de arquétipos. Porque quando eu li esse capítulo, eu fiquei pensando muito no que a SWORD representa e no que a gente viu no capítulo 1060 que tá sendo representado pela revolução dentro de um One Piece. Porque quando você vê os membros da SWORD, até o próprio Dias Drake e tal, você vê que eles são mais despojados, com exceção talvez do Kobe, o Kobe ele é mais rígido com certos preceitos da marinha, né? Porque no geral a marinha é rígida, né? Bater continência não sei o que, a maneira como se porta. Você vê os caras relaxadão aí, falando com o Real Meco. Então, é um arquétipo que a gente vê mais na pirataria dentro de um One Piece. Então o Oda ele já quer criar um vínculo do arquétipo da SWORD mostrando que é uma parada diferente, né? Eu tenho esperança que seja uma parada diferente que queira mudar a marinha de dentro pra fora. Não tá sob um comando vil do Sakazuki, que a gente conhecia ele enquanto almirante como Akainu, né? Sobre a revolução do capítulo passado que o rei tá dizendo que vai empalar os caras quando sair dali e os soldados dizendo pô, rei seque a gente não quer te matar confessa os crimes que revolução é essa? É a revolução fofinha. A gente tem que lembrar que o Mom Piece é um mangá destinado para o público infanto-juvenil principalmente e aí é legal quando você vê um revolucionário é o que a gente pode dizer de um cidadão de Luluzio que foi transformado pelos ideais revolucionários do grupo do Dragon no caso pelo Saba, né? Então, pô o cara ali tá sendo bonzinho, pô é legal demonstrar que a revolução é uma coisa boa né? E contra um governo opressor e a sorda e despojada, né? Então eu gostei de ver esse tipo de arquétipo aí A gente descobre através desse papo com o Prince Gruss que o Barba Negra tá em Ratino Sul de novo tipo, é a base dele pra mim ele tava lá beleza era a base dele temporária era a ilha base dos piratas Rocks foi lá que eles se formaram Kaido inclusive foi fez parte do bando dos Rocks ali ele entrou pro bando em Ratino Sul e aí eu fico pensando caramba, velho o Barba Negra tava em Ratino Sul foi pra Amazon Lili voltou pra Ratino Sul com o Kobe e lá pelo visto é a base dele será que vai rolar o que a galera tava teorizando nos vídeos de previsões do resgate ao Kobe? envolvendo G14 G5 Sword Vegapunk tecnologia os Mugiwara a Bonnie mas aí contra o Yonkou né? mas fico pensando que Egghead eu creio que vai ser um arco curto de repente até mais curto do que Zou Zou teve 20 capítulos acho que de repente tem uns 10 aqui e a gente pode ir até pra Ratino Sul mas calma que o bando do Barba Negra pode tá incompleto né? pode ser que ele fuja não por medo mas porque ele tem outras coisas pra fazer e rola uma trocação estilo Impel Down que o Rufy tava no Prison Break fugindo o Barba Negra tava indo lá pra baixo pra recrutar gente pro bando dele se encontraram na meiota do caminho deram um soco cada um acho que pode ser um preview né? e aí a gente descobriu segredos em Ratino Sul não acho que vai ser nada tão grandioso assim tá? Marineford o Anno vai ser um arco de passagem também mas com tons épicos é tipo entre arcos que a gente vê o Barba Negra versus Hancock o Kobe não sei o que Serafim tá ligado? em um capítulo olha o que o Oda faz então não creio que vai ter uma saga de resgate ao Kobe acho que são movimentações dos personagens de One Piece pra o Oda ir caminhando nessa reta final e aí né o Hellmap diz pro Prince Gross pô vamos mandar um um Serafim pra lá já que Egghead tá perto então gente será que a gente vai conhecer o projeto Serafim? os Mugiwara poderiam já destruir tudo né? ou o Vegapunk solta tudo eu tô achando que nem em Sabaode a gente teve Mugiwaras versus PX pacifista a gente deve ter os Mugiwara versus um Serafim aqui pra gente ver nível de poder lembrando que deu trabalho pro Barba Negra Serafim é uma parada que você pode até pensar é nível em Yonkou? porque é perigoso demais né? acredito que é uma hipótese forte de todos os Serafins estão em Egghead certo? os Chibi Bukai né? agora não sei de Boazinha Hancock e do Mini Rock porque se o Yamakaji não foi visto nesse capítulo aquele almirante que tava lá em Amazon ali transformado em pedra será que ele levou esses dois Serafins com ele? né? porque não parece estar com o G14 com a Sword aí fico me perguntando se o Barba Negra levou pelo menos o Mini Rock com ele porque eles brigam né? depois você não vê mais o Mini Rock né? o Prince Grus ele ele mostra pro Hellmap qual é a situação quais são as preocupações do momento eles perderam contato com o Dias Drake né? falando no Dias Drake eu acredito que ele tá vivo porém o Hawkins o Basil Hawkins não e o Grus responde pro pro Hellmap dizendo mandar Serafim tá maluco brother? por que esse tá maluco? eu fiquei pensando em dois pontos aqui pelo estrago que vai fazer é bom é em Ratinosu é uma ilha pirata se for pelo estrago que vai causar não então já descartei essa ideia acredito que o tá maluco é porque é um recurso precioso que tem chance de ser destruído e o governo quer usar principalmente em um outro momento ou o Prince Grus tem medo de perder o controle do Serafim porque assusta quando você vê aquele negócio sendo usado Amazon Lily tá com a reta perfeita do corte do Minihawk estão ligados? então são essas as dúvidas as perguntas que eu deixo pra vocês se fazerem porque aqui eu não gosto de ser criador de conteúdo foi uma coisa que eu aprendi ao longo desses 10 anos já teve um momento de teorias do Reddit no site do AllBlue quando a gente tinha site teve um momento de muita especulação sensacionalismo não sei o que fui evoluindo a minha linguagem como criador de conteúdo amadurecendo e hoje eu gosto muito de deixar vocês com dúvidas porque são as perguntas que vocês fazem que trazem raciocínios bons pra gente construindo conteúdo juntos nos vídeos de previsões perguntas e respostas lembrando que essa semana não vai ter porque eu estou fazendo uma parada diferente aqui no aniversário de 10 anos é pra não me cansar já que exige muito eu descartei esses dois vídeos mas eu acho que sexta-feira já que não tem um One Piece semana que vem logo depois do capítulo feito esse a gente pode gravar previsões e perguntas na sexta de manhã junto com as leituras de My Hero Academia Black Clover e Jujutsu tá bom? bom gente isso duas paginazinhas pro G14 aí a gente vai pra duas páginas de Bonnie conversando com Ruffy Chopper e Jinbe então o Ruffy não reconhece a Bonnie eu achei isso engraçado mas ele realmente não interagiu com ela em Sabaode quem interagiu foi o Zoro né a Bonnie até salva o Zoro do que viria né caso ele atacasse o Tenryubito Kizaru poderia ter chegado mais cedo ali né então a Bonnie é mostrada por muitos ângulos provocantes por parte do Oda ela tá nua tá enxugando a roupa dela de boa e aí é apelação gratuita? eu acho que não gente vocês sabem que quando é eu digo de boa né não chega a ser um et acho que et é uma parada mais grave mas também não achei nenhuma apelaçãozinha o que eu vejo aqui talvez o Oda tenha misturado as duas coisas que ele não é bobo né mas eu vejo mais o desenvolvimento da personalidade da Bonnie que a gente já sabe que ela ela senta que nem uma mocinha né as pernas abertas comendo comida não sei o que e aqui velho tem três homens com ela beleza que o Chopper não sente atração por fêmeas humanas né o Jinbi sim o Rufy sim mas não é porque o Rufy é inocentão e o Jinbi é maduro demais a Bonnie acredito que se o Sanji estivesse aí ela também estaria enxugando a roupa dela só que ela é pirata ela tá na liberdade pirata dela e ela é despojada se o Sanji vem a Bonnie ela dá um soco nele ela se defende então ela faz o que ela quiser é assim que eu li porque por exemplo porque eu acho que desenvolve personalidade valeu telhado é bom que eu bebo uma aguinha fico imaginando se o Kobi não foi capturado pelo BN como uma moeda de troca com o almirante que virou pedra em troca dele não tocar nós serafins quem sabe o BN quis o Kobi ao saber da relação dele com o Luffy e sabendo que o mesmo tem as informações dos Poneglips afinal ele já se mostrou muito bem informado e bem articulado pois é telhado porque pode ter tido uma conversa entre Kobi e Heide ali na hora boa rancor que o Baba Negra eu achei esse menino conhece o Ruffy e o Baba Negra deve estar acompanhando os movimentos tudo cara é uma boa ideia obrigado pelo apoio aí tá bom e bom como eu ia dizendo gente sobre personalidade da Bonnie se fosse a Tachig aí vocês lembram que em Punk Hazard quando o LOL usa aqueles chambros apelão de troca de personalidade que a Tachig troca de personalidade com o Smoker o Smoker no corpo da Tachig abre os botão da camisa dela a Tachig fica Smoker son não faz isso se fosse a Tachig aqui ela não ia ficar nua enxugando a roupa então eu vejo muito isso como o Oda trabalhando a personalidade da Bonnie mas claro ele não é bobo então ele aproveita da situação também pra desenhar uma cena mais provocante da personagem é legal que tem um papo da Bonnie com o Ruf sobre o modo Nika eu pensei que seu cabelo tava branco se estressou nessa jornada de pirata envelheceu ele diz não aquilo é quando eu tô totalmente livre na luta que legal o modo Nika o Ruf falando ele até fica com os bracinhos ele não chega a ficar com o cabelo branco mas eu acho que ele pode ativar tranquilamente mas eu acho que deve gastar muito hack quanto é de gasto não sei porque o Oda não trabalha muito bem esses parâmetros no mangá e aí eu adorei as perguntas o Jimby maduro que é e o seu navio e os seus companheiros ele pergunta pra Bonnie ou e o meu lindo 10 anos carai parabéns obrigado meu querido muito obrigado valeu valeu pelo apoio aí o Jimby ele pergunta do navio dos companheiros claro né meu bando tá aqui essa mulher é pirata vai que é antagônica e aí o Ruf pô bora comer tem uma lanchomete aqui perto o capitão o Ian Cole tá ligado é muito bom e aí a Bonnie diz que veio sozinha o tubarão comeu o navio dela sobre a Bonnie gente é muito curioso porque ela tinha um bando dela que parece ter sido dizimado pelo Baba Negra ou Sakazuki eu lembro que ela tava com o Baba Negra Sakazuki chega né na época que ele ainda era Akainu e o Baba Negra vai embora e o Sakazuki conversa com a Bonnie pré-timeskip pós-timeskip ela tá sozinha liberta e vai pra Reverie né então é isso que a gente sabe dela então ela veio sozinha pra encontrar o Vegapunk é muito importante o objetivo da Bonnie o que que ela quer com Vegapunk eu tô acreditando que ela quer restaurar Kuma devolver a humanidade de Bartholomew Kuma então ela contextualiza que a gente tá em Egghead uma ilha 500 anos no futuro e a gente vai ter um arco futurista uma temática que não me passava pela cabeça que a gente teria em One Piece acredito que a gente ia continuar vendo tecnologias robô e tal por mais que seja um mangá de pirata navegação a coisa mais começa mais contida né mas a gente deve ter todo um ambiente futurista prepara aí pro próximo capítulo acredito que já é um 1062 cujo título será Aventura na Ilha do Futuro sempre que começa uma nova ilha tem essa parada né aventura e aí o Aldo contextualiza né o local e sobre a Bonnie gente eu ainda fico me perguntando né se ela é velha se ela é criança porque ela tava velha na Reverie e ela lembra a rainha Konei tipo Bonei e Konei só muda a primeira letra Konei era a rainha de Sorbet um reino que o Kuma já governou tá ligado então eu creio que o Kuma é parente da Bonnie mas se é pai filho não dá pra saber porque também não dá pra saber se a Bonnie é criança jovem adulta velha ela tava como criança dentro d'água poder da Kuma no Mil a enfraqueceu e ela foi pra forma original dela criança mas caramba uma criança super nova pirata carai não dá pra imaginar né senão o que aconteceu no capítulo 1 de One Piece é o maior golpe da história do Shanks dizendo Ruffy não vou te levar pro meu bando porque você ainda é uma criança e então o Ruffy aprendeu o perigo dos mares e entendeu não fazer parte do bando do Shanks vamos ver né tem os mistérios da Bonnie aí e aí gente as duas páginas finais do capítulo a gente vê que o Vega Force 1 número 12 salvou o Sunny é um quadrinho assustador se você para pra analisar esse quadrinho somente ele o Sunny é um brinquedo na mão desse robôzão se o cara faz assim se o robôzão faz assim quebra o Sunny então de uma maneira sutil você já vê os perigos da ilha de Egghead e de Vegapunk né alguém aparece com um linguajado e velho lembra até o jeito que o caco da Cip9 hoje Cip0 fala uma coisa mais rebuscada né talvez sobre escrever desejos primitivos seja impossível falando do tubarão né que o tubarão foi programado errado tava usando muito o instinto de comer e tal ele tinha umas diretrizes ali né então foi programado errado isso é muito legal né porque o instinto do tubarão falou mais forte que a programação e essa pode ser a chave pra resgatar o Kuma vocês não acham? talvez até a gente possa pensar que pacifistas e serafins possam se virar contra o governo mundial por conta do instinto e é muito louco você ver Vegapunk errando mas é isso Vegapunk não é perfeito ou perfeita é tentativa e erro é sempre um novo código uma nova programação uma nova invenção e Vegapunk aparece e é uma mulher? vamos deixar isso como uma pergunta ainda porque as vezes as coisas não são o que parecem né é e ela fala apesar da minha humildade o governo insiste em me chamar de gênio então gente esse momento foi muito marcante porque finalmente Vegapunk apareceu mas será que apareceu mesmo? mas é Vegapunk é a temática de Vegapunk é a ilha de Vegapunk né e se não for o verdadeiro talvez o verdadeiro esteja em Egghead né uma coisa pra vocês observarem que é bacana demais que eu já tinha apontuado antes a quantidade de mulheres no capítulo e consequentemente nesse novo arco né a gente tem o retorno de Itachig a apresentação de Doll que é uma vice-almirante por sua vez Ribari que tá ali no grupo do Cobb da Sword tem uma mulher ao lado do Prince Gruus também que não é apresentada a gente vê de longe mas é uma mulher da Sword a volta da Bonnie Vegapunk é uma mulher a priori fora as personagens recorrentes Nami e Robin então muito legal o Oda falou em entrevista recentes que quando ele tava lendo mangá ele sentia falta de personagens femininas fortes e ele tem boas intenções apesar de pecar nesse aspecto mas ele cria muito a personagem feminina forte Robin é foi um absurdo em um ano e caramba mulher a vice-almirante a Bonnie super nova é a hora de desenvolver essa super nova muito massa valeu Gabi não foi o Johnny Black voltei era um antigo e ator de Jack seja bem-vindo de volta depois eu vou transformar esses dois subs em beats aí tá bom e aí gente bora pra essa temática de é Vegapunk mesmo tipo eu quero que seja uma mulher jovem faz muito sentido o narrativo porque você não vê a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje na época do Roger né você não vê então tipo essa tecnologia em um on-piece parece ser de agora tudo que a gente tá vendo de mais esdrúxulo estranho né então Vegapunk nasceu ainda uma mulher jovem tá fazendo diferença na época atual é uma mente brilhante científica que estuda muito mas ao mesmo tempo essa mulher pode ser um robô né você vê escrito Punk 02 na roupa a invenção pode ser a roupa uma roupa térmica que dê poder a germa os Vinsmokes são fortalecidos por assim dizer por roupas pelo traje de batalha então vai que esse é o traje de batalha número 2 de Vegapunk né pode ser mas ela também pode ser um androide e aqui eu queria rapidinho definir androide ciborgue essas coisas que eu acho importante androide gente é a máquina homem é construído do zero e parece humano seria o caso dessa mulher possível caso ser um androide ciborgue é o homem máquina androide é a máquina homem ciborgue é o homem máquina é o caso do frank né ele era humano antes e tem partes mecanizadas vamos pegar os exemplos aqui desse capítulo o tubarão 03 é ciborgue porque tem instinto ali então pelo que deu a entender ele era um tubarão e foi né mecanizado aí por Vegapunk já a Vegaforce que é o robôzão parece ser um androide a mulher que se diz Vegapunk ainda não dá pra saber e aí gente eu queria mandar uns pensamentos meus sobre Vegapunk vendo isso no capítulo 1061 é o Vegapunk por trás desses possíveis androides desses avatares dele o Vegapunk é uma consciência coletiva ou ele trabalha com a consciência coletiva eu peguei raciocínio de três séries barra personagens aqui Westworld que a gente vê a transferência de consciência enquanto transferência de dados Metal Knight de One Punch Man que controla remotamente o robôzão Metal Knight é um cientista velhinho e Arnim Zola da Marvel a gente até vê na série Falcão e Soldado Invernal que ele aparece lá no primeiro filme do Capitão América né o primeiro Vingador e 70 anos depois ele tá como inteligência artificial o corpo dele morreu mas ele é dados de computador né então fico pensando talvez Vegapunk nem exista mais na forma corpórea saca ele seja uma consciência coletiva ele existiu ele transferiu sua consciência em forma de dados o corpo morreu e ele hoje essa consciência que transita entre androides criados por ele mas nunca se borges nunca se borges então né ou ele ainda existe em forma corpórea e usa da sua do seu controle remoto pra usar androides né é legal também a gente ir além do conceito e investigar também a aparência e personalidade aparência no caso dessa mulher que se diz Vegapunk tem franjinha no olho foi membro de Mads do grupo Mads será que tem algo com o Sandy? muita gente ficou remetendo a Sora né e vale dizer também gente muito legal se for uma mulher mesmo porque por estereótipo por parecer que só homem pode ocupar uma posição de excelência em ciência a gente já imagina um homem velho né então seria muito legal o Oda quebrar a discussão do gancho do capítulo 1061 já é muito boa mas se se confirma que Vegapunk é uma mulher eu ia achar excelente excelente por parte do Oda então a gente falou do conceito da aparência personalidade tem umas coisas que já dá pra traçar aí pediram ajuda opa são piratas e aí Vegapunk vai ajudar? como? por quê? e ela também diz apesar da minha humildade o governo insiste em me chamar de gênio porque afinal né cientista de verdade tá sempre querendo saber mais descobrir mais então você vê que ela é ambiciosa isso é muito massa velho eu gosto e vamos lembrar gente que Vegapunk a gente não sabe muito bem é vilão é mocinho e tal em Punk Azard Vegapunk é que chama a galera pra prender o Caesar Clown que os experimentos do Caesar Clown estavam indo por lados muito escusos então a gente é uma dica de que Vegapunk é uma pessoa boa e eu acho que vai ser poderemos ter aí o ano do Frank de repente fico me perguntando se algum marinheiro desse que apareceu a Doll foi da frota da Bella Mary o ano da Nami nunca caiu nesse golpe o ano do Zoro não foi nada de ano do Zoro acho que o único ano do Sandy o único ano de personagem que teve foi o ano do Sandy e olha lá tá ligado tem gente que desconsidera porque ele apanhou não tem nada a ver é ser pivô o Zoro não foi pivô de quase nada em um ano por exemplo e nem quero que Frank e Nami sejam agora tá não quero quero que claro né tenha uma importância pro Frank uma importância de repente pra Nami caso a gente veja é que nem quando a Nami conversa com o Jimby na Ilha dos Homens Peixes tem toda aquela problemática do Arlong não sei o que tipo uma ceninha dessa uma página só seria legal né andar me conhecendo a doll e de repente pô então você é a filha da Bella e Mary seria da hora uma parada dessa né então é eu tô muitíssimo empolgado muito porque é um refresh de One Piece eu sinto que é um refresh na criação de conteúdo também você vê que a Bonnie o que ela pode trazer de informações de onde ela veio Reverie Revolucionários Governo Gorosei Talvezin o Sabo viu alguém no trono porque a Bonnie pode não ter visto né Vegapunk Akuma no Mi objeto que come Akuma no Mi do que é feito a origem fator de linhagem clonagem Mads a época de flashbackzinho de Vegapunk com Queen Judge Caesar Clown carai véi gente Vegapunk apareceu e só esse fato significa que o One Piece tá acabando gente bora aproveitar cada semaninha dessa as leituras dubladas as análises tá bom porque tá acabando véi vai fazer falta a gente tá com a sensação de que não acaba nunca né tá indo pro fim velho Vegapunk aparecer já é uma parada eu não acho que o Oda apertou o passo tá eu acho que ele sempre vai no ritmo dele você vê aqui de Holy Cake pra Cacau no arco da Big Man vários capítulos de naviozinho indo até lá o Oda você vê um Black Clover por exemplo que tem uma aceleração de eventos muito rápida né então não creio que isso vai acontecer com o One Piece porém agora a gente vai ver o Oda mexendo mais com personagens principais com conceitos principais com com promessas da obra né então tipo conceitos personagens e promessas o Oda vai tá mexendo com isso agora mas no ritmozinho que a gente tá acostumado a ver não tem um One Piece semana que vem como é que o Oda me manda essa bomba e esse gancho e faz uma pausa né gente e bora escutar agora o áudio é da galera primeiro o áudio do Elton Vinsmoke é uma recompensa pra galera do Youtube é focada na galera que curte mais o Youtube não vem pras lives e é uma recompensa do Apoia-se você paga 30 reais mensais e pode mandar seu áudio aqui como tem pouco tem uma galera que participa dessa recompensa mas a galera é mais tímida aí tem pouca gente mandando se vier muito eu vou ter que selecionar tá bom e aí off live pro corte eu tenho que selecionar dois ou três mas em off a gente pode escutar tudo sair comentando beleza bora escutar o Elton então gente 1 rapaz fiz errado aqui eu mutei o canal do Elton peraí PIS 1061 One Piece 1061 rapaz Oda sempre surpreendendo eu acho que quem tem um haki da observação do futuro é ele quem tá no futuro 500 anos lá na frente é Oda não é Vegapunk não é baseado nele sempre surpreendendo os fãs quem diria que ela que ele seria uma mulher mas eu tenho minhas dúvidas e como é gostoso né esse clima de entre sagas quer dizer não é mais entre sagas na verdade começamos iniciamos oficialmente uma nova saga uma nova ilha e Elbaf não foi dessa vez mas quem sabe de uma próxima mas sinceramente eu tô curtindo já comecei a curtir essa nova ilha né essa nova saga porque o quanto era esperado a apresentação de Vegapunk quem sabe não teremos as explicações das Akumas Nomis finalmente depois de 25 anos de de One Piece e é isso aí muitas expectativas sendo criadas e tô ansioso muito ansioso pra o próximo capítulo daqui a 15 dias e capitão mais uma vez meus sinceros parabéns e que essa data se repita muitas e muitas vezes um abraço ô meu querido 20 anos 30 anos obrigado Elton você é um querido velho tive a oportunidade de conhecer ele num evento de de anime lá em Vitória de Santo Antão pertinho de Recife lá em Pernambuco cara o Refresh tá excelente e eu tô amando velho o começo já podemos dizer pessoal tamo no arco de Egghead que delícia o ano durou muito durou muito e tem umas coisas que analisando semanalmente tava até interessante o Oda sabe conduzir muito bem né mas eu acho que teve um mini arco pro Queen ali no meio da coisa foi legal que apresentou o Queen já tinha apresentado o Jack né mas enfim eu acho que o ano deveria ter tido uns 30 capítulos a menos sabe foi sei lá quase 150 capítulos pra o ano né é muita coisa gente é muita coisa foi foi mais de 150 capítulos né carai muita coisa então o refresh tá sendo muito importante demais velho eu tô empolgadaço aqui e deixa eu botar One Piece 1061 calma Marcelinho que eu vou aumentar um pouco o áudio dele aqui e dá play pra ver o que ele veio dizer One Piece 1061 que capítulo maravilhoso ninguém tava esperando isso acontecer eu achei fui pego de surpresa e gostei muito de ser pego de surpresa mas me deixou num misto de One Piece é maravilhoso que obra eu quero eu leio isso por muito mais anos e se o outro tá mostrando Vegapunk é porque isso tá acabando e me deu uma dor no coração eu confesso uma coisa que me chamou atenção no capítulo que eu achei muito interessante é que lá atrás Luffy responde pra Rayleigh e diz que ele só quer ser o homem mais livre do mundo e por isso que ele quer ser o rei dos piratas e naquela cena ali com a Bonnie e com o Jinby ele diz essa é minha forma quando eu estou mais livre e eu achei isso muito interessante essa conexão que o Ola tá fazendo do Gear 5 com o Joy Boy com a liberdade e o sonho de ser rei dos piratas isso também chamou muita atenção porque eu tô achando que o Ola vai construir algo sobre ser rei dos piratas e por que que o Gold de Roger conseguiu ser eu tô achando muito interessante sobre a questão do Vegapunk não me importa muito se ele é ciborgue se ele não é tô mais interessado no caráter do personagem em si que o Ola vai desenvolver tô achando maravilhoso maravilhoso pô velho é é o refresh todo mundo tá sentindo esse refresh todo mundo tá empolgado com o caos com as novidades com novos conceitos aí Marcelinho acho que me expressei mal no áudio gostaria muito que Vegapunk fosse uma cientista mulher mas acho que ainda tá cedo pra bater martelos de que L que forma estou mais interessado no desenvolvimento de caráter tela porque prefiro que a mulher gênia não seja mal caráter rá 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 é né tem esse tem esse lado também velho é obrigado pelo apoio tá tanto mandando áudio participando do apoia-se quanto pela tweet velho e muito legal que tu focou muito na parada da liberdade né e todo o conceito de Nika né o guia 50 Nika o fruto quando é que o Rufy vai descobrir isso acho que é agora né Vegapunk deve dizer Vegapunk deve ter todo o catálogo de Akuma no Mi se o Barba Negra tinha um livro um catálogo e ele escolheu aquela que o Tati comeu ou ia comer né do bando do Barba Branca ou tudo que aconteceu né que a gente já sabe Barba Negra matou o Tati pegou o fruto não sei então imagina velho Vegapunk deve ter uma parada completa né de enciclopédia das Akuma no Mi do carai do carai foda foda One Piece eu sou apaixonado por essa obra porque é 25 anos 1061 capítulos o Ei Tiro Oda ele não tem um mangá perfeito ele erra em alguns conceitos como o o povo de Kamabaka né que apesar dele ter boas intenções ele cai nos estereótipos isso é só um exemplo não é perfeito mas você manter você conduzir um mangá mais de 25 anos em ritmo semanal evoluir as paradas ao mesmo tempo que é pé no chão One Piece tem seus parâmetros de poder dificilmente vai virar um Dragon Ball Z até porque Dragon Ball é espaço energia então porra nos meus 10 anos criando conteúdo eu fui feliz no que se refere a One Piece especificamente como um catalisador das minhas ações nas redes sociais criando conteúdo no Youtube na Twitch no Twitter e vou ficar com o Piece até acabar e além porque agora a gente está criando conteúdo de jogos a gente está antenado em séries filmes quadrinhos livros para estar aqui dialogando ao vivo são 9 lives por semana mais de 30 horas ao vivo isso é para pouco gente que é um estresse muito grande e você mostra quem é no ao vivo então eu estou muito feliz eu estou muito feliz muito obrigado pelos apoios de vocês 10 mil beats aqui é só uma brincadeira mas se depois desse corte vocês quiserem tornar realidade então é obrigado pelo apoio gente passamos dos 50 mil beats na semana mais uma semana mil de donate liberando dois sorteios então devo muito a vocês eu só estou aqui hoje eu sei que é uma mistura da minha perseverança da qualidade do meu trabalho mas tem um grande fator que é o público se vocês não me tratassem como vocês me tratam isso aqui já teria acabado faz tempo e não estaria hoje completando 10 anos então é isso até a próxima a próxima a próxima Obrigado.